Segundo a revista Capricho, essa música aqui é um hino pro pessoal. Capricho é a verdadeira fonte de informação. Pode ir lá. Capricho é a verdadeira fonte de informação. 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 Viva o dia, eu vou acordar Viva o dia, eu vou acordar Seu amor já é tudo bom fazer Viva o dia, você é legal Viva o dia, eu vou acordar Viva o dia, eu vou acordar Viva o dia, eu vou acordar Eu não posso ser feliz Viva o dia, eu vou acordar 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 Obrigado.